Minha mulher tá brigando comigo, que aqui eu cobri um fogão a gás Um dia desses até me assou, que não deixaria que eu conheci mais Estou culpando a minha vizinha, diz que não usa mais fogão a lenha E o que ela tem lá na casa dela, fica querendo que a minha mulher tenha Eu tenho medo que a minha vizinha, ainda cabe me pôr uma pia Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Mulher de rico vive mais tranquila, quando precisa lutar no fogão Quando ela quer acender a chama, só basta ela apertar um botão Mulher de pobre sofre mais um pouco, e muitas vezes até se sente mal Quando precisa ela acender a chama, sai água do olho quando põe o pau Eu tenho medo que a minha vizinha, ainda cabe me pôr uma pia Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Minha vizinha pra mexer comigo, e o meu vendeiro fogão usado Eu disse a ela, eu não compro droga, o teu fogão deve estar estragado Ela me disse, só engano, que eu sou um vizinho e parado eu te vendo Este fogão era o ex-marido, deixou os canos da frente entupidos E a boca de trás já tá acendendo Eu tenho medo que a minha vizinha, ainda cabe me pôr uma pia Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Minha vizinha, apesar de rica, é leve uva e adora coitada Tá dando estudo pra uma filha moça, que além de linda tá quase formada Entrou no meio, ajudando o negócio, pessoa estudada é mais inteligente Me ensinou que eu abrisse o gás, fosse usando a boca de trás Que logo incendiava a boca da frente Eu tenho medo que a minha vizinha, ainda cabe me pôr uma pia Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias Na casa dela já não fica a lenha, na minha pica todos os dias